Vocês querem ver como foi que eu fiz esse sabonete aqui, perfeito, maravilhoso? Se você quer ver como foi que eu fiz, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos com o tutorial. De volta com vocês com mais uma receitinha. Aqui eu tenho gordura de porco. Essa gordura de porco eu já purifiquei ela. Aqui eu tenho 1 kg de gordura de porco. Está na temperatura ambiente essa gordura de porco aqui. Vou deixar na descrição embaixo como foi que eu purifiquei a minha gordura de porco. Olha, tem uns pedacinhos de cravo aqui que passou, mas eu nem vou tirar, vou deixar aqui dentro. Se você quer saber o motivo do cravo, veja como foi que eu purifiquei essa gordura aqui. Vou preparar os outros ingredientes para mim estar fazendo o meu sabonete. Olha, eu já peguei 145 gramas de soda e dissolvi com 500 ml de água. Acrescento aqui e começo a misturar aqui a minha soda no meu óleo. Para mim estar fazendo o meu sabonete. 1 kg de gordura de porco. Você pode usar até 600 ml de líquido no seu sabão. Essa é a quantidade de líquido que você pode utilizar para estar fazendo o seu sabão usando a gordura de porco ou fazer o seu sabonete também. Agora, aqui está a minha trançagem com a babosa. Eu não coloquei água. É trançagem e babosa mesmo. Acrescento aqui e continuo misturando aqui o meu sabonete. Olha, vou acrescentar cerca 35 ml de extrato glicólico aqui também. Esse extrato glicólico que eu coloquei aqui, ele é de alecrim, mas você pode colocar o extrato glicólico que você quiser. E continuo misturando aqui o meu sabonete. Esse sabonete aqui, ele é bem rápido. Mesmo que você faça ele à mão, ele é muito rápido de você estar fazendo. É na faixa de 10 minutos o seu sabonete, ele já está pronto. Porque eu já tinha purificado aqui a minha gordura. Gente, olha, já está bem grossinho, como vocês podem ver aqui. Mas eu vou dar uma misturada com o mixer também. Porque tendo problema de fibromialgia, é terrível você ter que ficar ali misturando. Olha, já deu aqui, ó, o primeiro ponto de traço. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu vou misturar aqui um pouquinho com o mixer. Olha, eu misturei com o mixer aqui, não foi nem um minuto. Foi bem pouquinho mesmo que eu misturei aqui com o mixer. E o meu sabonete de trançagem feito usando a gordura de porco já está aqui, ó, prontinho. Dá pra vocês verem, né? O ponto de traço aqui por cima. Vou pegar o meu sabonete e vou colocar aqui, ó, nessa forma aqui. O restinho eu vou colocar aqui, nessa outra forminha. Esse sabonete aqui. Gente, ele é ótimo mesmo. É um sabonete íntimo. Um sabonete que você pode usar pra lavar seu rosto, pra lavar seu corpo, pra lavar até seu cabelo. Ele é perfeito mesmo. E olha, como vocês podem ver, o ponto de traço dele já ficou no número 2. Quando eu bati com o liquidificador, ele já estava... Quando eu comecei a bater com o mixer, ele já estava com o ponto de traço número 1. Foi nem um minuto que eu bati o meu sabonete. Ele já ficou com o ponto de traço número 2, já passando pro número 3. Por menos de um minuto que eu bati. Então, agora eu vou deixar secar e depois eu volto com vocês. Beijos! Tô de volta com vocês com o meu sabonete. Olha que coisa linda que ficou esse sabonete aqui. Um sabonete que está perfeito mesmo. Então, se você gostou dessa receitinha, faça você também. Eu tenho certeza que você vai fazer e vai amar o resultado dessa maravilha aqui. Gente, incrível! E também super perfumado que ficou aqui o meu sabonete. Se você quiser abaixar o pH do seu sabonete, é só você colocar o ácido cítrico no seu produto. Você pode colocar 30 ml de ácido cítrico no seu sabonete e você vai usar ele bem mais rápido. Gente, olha a perfeição desse sabonete aqui. E dá pra vocês verem, ó, que super duro também que ficou aqui o meu sabonete. Então, se você quer usar ele rápido, coloque 30 ml de solução de ácido cítrico. Caso contrário, você espera 4 ou 5 meses pra você estar usando o seu sabonete. Eu tenho certeza que você também vai fazer esse sabonete aqui, que você pode usar também como shampoo e vai amar o resultado dessa maravilha aqui. Gente, está com um perfume incrível e com o passar do tempo o perfume vai acentuar mais. Quanto mais velho ficar também o seu sabonete, melhor ele vai ficar também. Recorda sempre, se você tem aí na sua casa, de colocar o sequestrante também no seu produto. Pelo menos uma colher de sequestrante acrescenta. E você vai ver que o seu produto, ele vai ter muito mais qualidade. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Beijos e fui!